Alô meu limoeiro do norte, olá minha região jaguaribana, meu querido vale, minha princesa, alô meu estado do Ceará, alô você aí que acompanha as redes sociais do Mazinho Maia da Nete, estou aqui no bairro Populares, hoje bairro Nossa Senhora de Fátima, pertinho da nossa querida Rádio Vale do Jaguarib, estou ao lado aqui de uma das maiores revelações do norte e nordeste da região norte, ele que tem sangue limoeirense, ele que tem parentes aqui em limoeiro do norte, a mãe dele, o pai, o padrasto, a família, a avó, todo mundo aqui em limoeiro do norte, mas ele não é daqui de limoeiro do norte fisicamente, porque meu querido amigo Adriano Guimarães vai contar aí um pouquinho da história dele, vai contar um pouquinho do que ele faz aí nas redes sociais, o que que o Adriano faz para que eu viesse até aqui e levar para você nosso querido internauta. Adriano e aí meu irmão, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, obrigado pela oportunidade de ser entrevistado por você, é um prazer muito grande para mim estar na sua presença hoje compartilhando um pouco dos seus seguidores e levando um pouco da minha imagem para o seu público que é tão grande aqui no nordeste. Olha Adriano, eu já me inscrevi lá, está no Instagram do Adriano Guimarães, já estou lá inscrito, já comecei a seguir lá no Instagram, e aí Adriano, você mora em Santana do Macapá, é verdade? É, na verdade é Santana do Amapá, que são duas cidades distintas, fica no extremo norte do Brasil, é o primeiro estado do Brasil que é Amapá, eu moro na cidade de Santana. Santana, e aí Adriano, você é influenciador, você é cantor, você é compositor, você é um monte de coisas aí, é um cara polivalente, nos conte aí um pouquinho sobre isso aí, meu querido, conta piada, o Adriano é uma fera, tá? É importante que você depois vá lá no Instagram dele, siga ele, acompanhe lá o trabalho dele, tá? Entre em contato com o Adriano também, a gente vai deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo, tá certo, Adriano? Certo, com certeza. É, a gente sabe, a gente faz de tudo um pouco, né? E eu entrei no meio artístico muito novo, eu sou músico há muito tempo, e comecei a compor, comecei a escrever, e há mais ou menos dois anos eu decidi entrar para o ramo da internet, eu trabalho com influência digital, faço muito trabalho na minha cidade, e entrei diretamente no ramo de humorismo, eu sou apaixonado pelo humor, inclusive sou apaixonado pelo humor nordestino, e é por isso que eu estou aqui. É por isso que está aqui, Adriano, porque o Nordeste, o Ceará, nós temos aqui, aqui é um celeiro de grandes humoristas, que se eu fosse falar aqui, eu acredito que a gente iria passar o dia inteiro, vou citar o nome aqui de alguns, né? Chico Anísio, que é do Maranguape, nosso querido Falcão, que é da cidade de Pereiro, nós temos também o Matheus Nastegasta, né? Não sei nem dizer o nome do Cearense, mas é daqui do Ceará também. Nós temos o Tom Cavalcante, temos o Renato Aragão, nós temos muitos humoristas, você, apesar de não ter nascido aqui em Limoeiro do Norte, já nasceu lá na região Norte, mas tem o sangue do Cearense, tem o sangue do Nordestino correndo nas suas veias. Com certeza, meus pais são daqui, nascidos e criados aqui, e eu sou nascido no Amapá, mas eu nunca tive... a cultura amapaense não foi mais forte do que a cultura nordestina na minha vida, porque a minha convivência sempre foi com meus pais, então era tudo direcionado Amapá, a comida, a cultura artística, os programas que eu assistia, você citou aí gigantescos humoristas, e foi o que eu acompanhei desde a minha infância até o dia de hoje, que me despertou em mim esse desejo de ser humorista e puxado para essa área do Nordeste e não muito para a minha área, que é o Norte do Brasil. Ô Adriano, me diz uma coisa, quem quiser conhecer mais um pouquinho do seu trabalho, além de suas redes sociais e Instagram, como é que faz? Entra em contato, liga para você, quem quiser saber mais um pouco da vida do Adriano Guimarães... É, a minha rede social, na verdade, é um livro aberto, né? Hoje em dia a gente posta tudo na internet, mas quem quiser entrar em contato para saber algo além disso, nós temos um número, não é o meu número de lá, porque ele é mais complicado, mas eu tenho um número aqui para disponibilizar para pessoas que queiram conhecer, empresas que queiram fechar alguma parceria, fazer um trabalho, divulgação, tudo certinho e bonitinho. A gente tem um contato específico aqui que a gente pode colocar na descrição do vídeo também para eles entrarem em contato, que eu não sei de cabeça. É muito número, viu? Eu acredito, a gente vai deixar sim todas as informações, Adriano, na descrição desse vídeo. Queria fechar aqui com você um acordo. Sei que você daqui já está indo para o Piauí, do Piauí vai voltar para o Ceará, depois vai a Fortaleza, vai no Bichopá, conhecer lá o Prainha Parque do Bichopá, o Açudo, um dos nossos pontos turísticos aqui da região. Eu quero, Adriano, que você detalhe aí, tá? Tudo o que você faz, todo o seu tipo de trabalho. Eu sei que são muitos, mas eu quero detalhar daqui para que as pessoas possam ouvir. Certo. Eu faço composição de música, eu sou músico também, atuo como músico, toco diversos ritmos, faço serviço de influência digital, divulgação mais fina, de marcas, lojas, empresas, de tudo, de tudo, 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 tudo. Até funerário a gente faz. Olha aí, mano! E crio piadas, eu já faço show de stand-up comedy, já faço alguns open mic na minha cidade. Aqui eu não sei se tem casa de comédia aqui em Limoeiro, eu acredito que não, Fortaleza tem bastante, mas aqui eu acredito que não, porque eu procurei e não encontrei. Mas faço também esse trabalho. Faço serviço de entretenimento com crianças, me dou muito bem com crianças, faço animação. Se for o caso, a gente se reinventa e faz também. A gente é pau para toda obra. Olha aí, que coisa boa, Adriano! Parabéns, meu irmão! Então você que vem aí com esse trabalho lá da região norte, quer implementar aqui também no nordeste, em especial aqui na terra da sua mãe Neide, aqui em Limoeiro do Norte, aqui no Ceará, e também em outras cidades, né? Assim? Isso. Eu sou apaixonado, como eu falei no início, sou apaixonado pela cultura nordestina. As pessoas estranham muito o meu sotaque, onde eu moro, geralmente as pessoas, quando falam comigo pela primeira vez, perguntam se eu sou da Amapá, e eu falo, sou natural daqui. Aí eles ficam assim, mas meus pais são nordestina, pronto, tá explicado. É porque tem uma mistura de Ceará com Amapá, né? É muito perceptível. E eu sou um grande admirador apaixonado pela cultura nordestina em geral. E eu tô aqui para adquirir um público, eu quero um público nordestino para me acompanhar, para interagir comigo, porque eu tô sempre aprendendo com as pessoas. Então eu venho aqui aprender com as pessoas. Eu venho aqui mais para receber do que para dar. Olha aí, que coisa boa. Adriano, qual o seu Instagram? O meu Instagram é arroba oadrianoguimarães. Arroba oadrianoguimarães. Vai lá, a gente acompanha. Adriano, vou deixar aqui os microfones para as suas considerações, algo mais que você queira acrescentar, sua mensagem aí para o povo do Ceará, do Amapá. Atenção, pessoal aí do Macapá, Amapá, pessoal aí da região norte. Segue também o Adriano, ou o Adriano Guimarães. Segue também Mazinho Underline da NET. Mazinho Underline da NET, que é para a gente interagir e poder levar aqui o trabalho do Adriano bem longe. Isso. Eu queria mandar um abraço para a minha cidade de Santana, meu estado Amapá, um lugar que eu amo muito, muito mesmo. Minha origem é o Amapá. E dizer para vocês que eu estou longe, mas eu estou num lugar que eu estou me sentindo em casa. Queria agradecer a todos os limoeirenses. Agradecer aos limoeirenses pela receptividade. É um lugar maravilhoso. É a terceira vez que eu venho aqui. Sou muito bem tratado pelas pessoas, muito bem recebido pelas pessoas. Sempre interagindo e conhecendo um pouquinho de cada um. Queria agradecer vocês por me receber. E agradecer às pessoas que vão me seguir nas minhas redes sociais. E você me seguir, manda uma mensagem para mim. Vamos marcar um café, uma conversa, alguma coisa aí. Eu vou ficar muito satisfeito, muito feliz em conhecer vocês pessoalmente. Valeu, Adriano. Obrigado, obrigado à família do Adriano. Olha, gente, está todo mundo aqui atrás acompanhando, viu? Vocês não estão vendo aqui nos bastidores. Só está eu e o Adriano, mas está todo mundo aqui acompanhando, viu? Obrigado, Adriano. Olha aí, gente. Não deixa de seguir o Adriano Guimarães, tá? E também Mazinho Underline da NET, pessoal aí da região norte. De Limoeira do Norte, no Ceará, para o mundo. Com o Adriano Guimarães, Mazinho Maia da NET. Com o Adriano Guimarães. Com o Adriano Guimarães. Com o Adriano Guimarães.